O problema da fome e da pobreza não é um problema só dos pobres, não é um problema só de quem passa fome, ele é um problema do mundo. Se o mundo quiser pai social, quiser qualidade de vida, se o mundo, por exemplo, quiser dar solução ao problema dessa forma desorganizada do processo migratório, pessoas imigrando de um lugar para outro, assim, sem planejamento, é preciso resolver em cada país o problema que eles têm. O problema da fome e o problema da pobreza. Por que é que pessoas arriscam atravessar o mar morrendo muitas vezes? Ora, já está morrendo de fome, já está morrendo na pobreza, então aqui é um vale-tudo. Então, esses chefes de Estado aprovam uma proposta, essa proposta abraçada pelo mundo inteiro.